a galera do youtube salve salve rapaziada ó batendo um papo aí com a galera no whatsapp aí né é muito grupo sempre trocando idéia e teve uns amigos que falaram que tinha muita vontade de começar a criar conteúdo e postar no youtube mas estão sem computador estão sem notebook não tem uma máquina é pra editar galera olha só é possível fazer a edição legal maneira dos seus vídeos com o seu próprio smartphone usa em um programa um aplicativo do seu gosto né um aplicativo legal que você pode estar aí mexendo tudo fazendo sua edição galera dá pra fazer sim inclusive é meu notebook quebrou já tem bastante tempo meses ano pra falar a verdade e eu estou editando meus conteúdo todo pelo celular por isso eu estou limitado algumas coisas né dá pra fazer ó se vem na loja da pre store né vou dar o exemplo aqui do aplicativo que eu uso você vai baixar o blog te dá filmora é um aplicativo muito maneiro bem intuitivo eu gosto dele porque ele te dá bastante opções e mexe em tudo olha só que é projeto né que eu tenho salvo já aqui sabe aqui são as aberturas do canal as chamadas então já fica salvo os projetos aí a gente vem biblioteca abre o bom desse aplicativo é que você tem como dar uma olhada assim mais ou menos no que você está postando lá a chamada eu vou supor que eu tô pensando que isso aqui é outra coisa eu venho aqui ó seguro opa é a chamada mesmo a legal adiciono ela aí vamos ver vamos pegar outro vídeo hoje tá dando é saca direto aqui no rio de janeiro marra espumando jogando negócio brabo vamos botar as imagens legal aqui então ó outro vídeo legal né já sei que é outro vídeo legal ó já veio aqui pra baixo vamos ver esse outro aqui que esse aqui é esse outro aqui não esse aqui não que tem um amigo que aparece vamos ver se outro aqui o que que é esse aqui e formato tá pequenininho eita meu deus tá difícil encontrar em esse aqui também tá pequeno meu deus só tem vídeo pequeno aqui não não pode ser vamos pegar a briga do robalo a briga do robalo acho que tá normal hein vamos ver vamos ver vamos ver eu acho eu acho em eu acho em um joga o vídeo do robalo e vão jogar essa outra vinheta aqui pra fechar a não opa vão eliminar aqui vamos na foto vamos botar vamos botar nossos patrocinadores na nossa loja aquática nossa isisca group vamos botar o símbolo do leandro espartano e vamos colocar também a vão voltar lá no vídeo ó no vídeo botar aquela vinheta final né eu já botar ela no início eu apagar aqui vou botar ela no final ó e vamos pra editar galera processo de edição fácil fácil demais fácil ó a vinheta eu não quero editar minha vinheta beleza vamos no vídeo aqui ó aqui no vídeo vamos ver esse vídeo aqui para poder editar ele legal ó a parar dividir capturar imagem cortar duplicar volume eliminar então galera vai te dar vai bastante bastante opções vamos lá em 35 segundos nosso vídeo vamos ver o que que é o vídeo pá é onda é ressaca alô galera mas índio maricá rua zero rapaz olha quem tá falando aí meu amigão mauro que legal hein aí ventando muito hein vamos cortar um pouquinho vamos cortar um pouquinho vamos cortar um pouquinho vamos cortar um pouquinho deixar 20 segundos só então galera nessa parte de aparar você corta o vídeo pode cortar antes pode cortar depois né aparelho um pedaço pá confirmei aqui o volume eu achei que tá muito alto vão diminuir um pouquinho esse volume pá mexendo aqui no volume pô vamos ver aqui o próximo vídeo ó próximo vídeo a captura lá do meu robalo em captura um robalo em solta 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 o vídeo aí a aí tá na linha vamos cortar aqui até onde apareceu o robalo na mão papo e está bom tá legal tá legal aí galera dá para fazer diversas diversas montagens quer escrever alguma coisa tu vem aqui ó texto botar adesivo áudio, botar música sobreposição é aquela parte que o pessoal tem dúvida de você colocar tipo que uma marca d'água e essa marca d'água ficar no vídeo pode botar no cantinho vou botar ela aqui para atrapalhar um pouco para ficar bem visível tempo de exibição da nossa marca d'água aí tá bom tá ótimo tá ótimo uma musiquinha vamos jogar uma musiquinha aqui para vocês verem o esquema da musiquinha vamos ver música papo música no dispositivo vamos ver essa música aqui vamos ver essa outra maneiro maneiro essa música maneiro maneiro vamos programar aqui o tempo da nossa música quero que essa música toca 30 segundos só 30 segundos e um jogo altura bem baixinho isso aí vão concordar pá ó galera nosso vídeo vai ficar mais ou menos assim ó dá pra gente pré-visualizar primeiro doideira hein galera olha o mar como é que tá acaba acabou a música é isso aí galera então já vimos mais ou menos o que queria ver vamos 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 botar pra salvar nosso vídeo né no caso ele vai estar exportando renderizando né pra poder preparar o vídeo e jogar ele dentro do youtube vamos dar um pause aqui pra não ficar muito grandão também o nosso vídeo ó galera acabamos de renderizar nosso vídeo nosso vídeo tá pronto pra jogar pro youtube e o legal é que já dá pra criar uma miniatura né uma capa ó aí vai dar várias opções ó mensagem texto adesivo para frame frame é escolher né o melhor momento do vídeo pra gente poder tá fazendo a nossa capa aí ó fazendo a nossa capa aí ó só que eu não vou botar essa capa não vou botar a capa lá do início né mexendo no celular e e e beleza então vamos sair daqui que isso aqui não interessa só pra vocês verem que dá pra fazer a capa por aqui ó o próprio aplicativo galera já dá a opção da gente compartilhar no youtube e postar nosso vídeo ó chega ali ó posta ele papo e vai diretão galera diretão mesmo rapidinho ele upa o vídeo e você posta teu vídeo aí no youtube sem nenhuma burocracia é sem sem nenhum bicho de sete cabeças se você tiver dúvida comenta aí no comentário eu faço um vídeo maior ainda mais detalhado mais explicado ensinando fazer várias outras é aplicações tamo junto cara tamo junto deixa o like aí se inscreva no canal dá uma moral aí valeu rapaziada forte abraço hein já vou postar esse vídeo aqui pra vocês aí tchau